Glória a Deus, que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo te abençoe nesse momento. Nessa madrugada nós iremos fazer uma oração de sete minutos e eu tenho certeza que Deus há de te abençoar, mas eu preciso te falar algo antes, sabe por que ninguém vai te derrubar? Porque quem te sustenta é Deus, aleluia, ninguém vai te derrubar porque é Deus que te sustenta, é Deus que te coloca de pé, minutos antes de eu entrar aqui, eu senti no meu coração de nessa madrugada orar para Deus quebrar, desfazer trabalhos espirituais do mal. Existem pessoas que estão aqui, que estão sendo vitimadas de trabalhos, vitimadas por trabalhos de maldição. Existem pessoas que estão aqui, que estão sendo invejadas dia e noite. Mas na sua vida, aleluia, irá se cumprir o Salmo 27, versículo 2. Sabe o que diz o Salmo 27, versículo 2? Quando os meus inimigos, adversários, aleluia, se levantam contra mim, são eles que tropeçam e caem. Não precisa você fazer nada contra eles, até porque você é uma pessoa de Deus. E nós que somos de Deus, não fazemos o mal. Nós oramos e entregamos na mão do Pai. Não é verdade? Não precisa você fazer nada, porque Deus já está desfazendo. Só em você entrar aqui, Deus já começou a desfazer o laço. Só em você entrar aqui, Deus já começou a desfazer todo o levante de inveja contra a sua vida. E aqui tem gente agora, que o relacionamento está debaixo de ataque espiritual, debaixo de obra de maldição. Nosso Deus há de quebrar, nosso Deus há de desfazer, em nome do Senhor Jesus. Amém? Escreve aí abaixo a palavra livramento. Você pode escrever assim, livramento. Eu recebo o livramento de Deus. O nome disso é dar legalidade. Nós vamos orar nesse momento, tá bom? Você que está entrando aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se Deus está trazendo você aqui logo nessa oração, é porque Ele já está vendo algo que você não viu ainda. E Ele há de quebrar, Ele há de desfazer. Você crê, toma posse. Se você quer, além de receber essa oração que eu vou fazer agora, se você está aqui pela primeira vez, você quer que todos os dias eu continue orando pela sua vida, apresentando sua vida para Deus. Três vezes por dia, que é o número de vezes que eu entro aqui para orar. Eu quero deixar o meu nome escrito já no canal de oração. Então, aqui abaixo, olha aqui abaixo, você verá a palavra inscrever-se. No momento que você clicar o YouTube, ele vai escrever o seu nome aqui nesse canal, nessa corrente de oração. Vai ficar já registrado aqui na corrente de oração. Sempre que eu entrar aqui para orar, sua vida, seu nome será apresentado, tá bom? Clica aqui agora na palavra inscrever-se. E, além disso, as orações chegarão no seu celular. Nessa madrugada, nós vamos orar, vamos pedir a Deus. E Ele há de desfazer toda obra de maldição, toda inveja. Existem pessoas que estão entrando aqui que é através de você que Deus vai quebrar obras de maldição contra a vida de pessoas da sua família. Sabia disso? Deus não trouxe você aqui à toa. Deus não trouxe você aqui à toa. Eu sinto que essa madrugada, o sobrenatural de Deus irá acontecer. Enquanto você, daqui a pouco você vai dormir. Quando você dormir, acredite, os anjos do Senhor estarão agindo ao seu favor. Amém? Vamos orar. Vamos orar com fé. Vamos levantar agora a nossa corrente de oração. Colocar o fundo de oração aqui. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nessa madrugada que eu creio, meu Pai, que o Senhor está agindo, operando e operando o Senhor que impedirá. Aleluia. Pai, eu sei que nessa madrugada, para os teus filhos e filhas, o Senhor é libertação. Enquanto eu estou orando aqui, eu vejo correntes sendo quebradas, despedaçadas, caindo por terra, o inimigo não prevalecendo, o inimigo perdendo as forças, sendo derrotado porque há poder no teu sangue. Há poder no teu sangue, Senhor Jesus. Pai, eu quero te pedir pela vida de cada um dos teus filhos, cada uma das tuas filhas que estão comigo aqui agora, nesse momento, todos que entrarão aqui em algum momento, Pai, dessa madrugada. E eu creio, meu Pai, que quem ouvir esta oração será abençoado, abençoada, liberto pelo teu poder, pela tua unção. Todas as correntes que prendem essa vida não prevalecerão, pelo poder da oração, são despedaçadas, que onde esta oração chegar, Pai, que chegue a bênção, que chegue a luz, que chegue a vitória. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha dar um sono tranquilo, um sono abençoado, um sono reparador para os teus filhos. Quando eles, meu Pai, deitarem para dormir, que a bênção da tua presença esteja sobre a vida deles. E ao acordar, que eles, meu Pai, estejam com a vida iluminada, abençoada, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu creio, diga, eu recebo essa oração com muita fé. Ora assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém. Diga, graças a Deus. Amém. Toda obra de maldição, tudo aquilo que vem direcionado pelo inimigo, já caiu por terra, não tem poder sobre a tua vida. Amém, ovelha querida? Peço a você agora, antes de você sair, que você compartilhe essa oração. Que todos que receberem essa oração através de você sejam muito abençoados, livres de todos os males. Compartilhe com sete pessoas. Tá bom? Tá certo? Dorme com Deus, assim que você acordar. Venha para a oração. Isso é um segredo espiritual. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Tá bom? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe. Ótima madrugada.